Eu tô achando uma parada da minha loja, mas foi por acaso, eu tava fazendo umas fotografias por sério, né, e o pessoal, ele tava com uma coisa. E aí a fotógrafa falou pra ele, que tinha feito mais ou menos umas 80 fotografias, né? E aí, o que a fotógrafa disse? A fotógrafa disse o seguinte, você tá puxando, cara, você tem que ficar mais alegre. Eu peguei e falei, então eu vou ficar alegre. E aí, o cacho, e aí ficou bom, agora ficou, assim, a fotógrafa, a banana, a banana, é o produto, é o produto mais vendo aqui, a banana. Então, em épocas de crise, ao longo desses 56 anos, com essa propaganda toda, né, ao longo desses 56 anos, em momentos de crise, era a banana que segurava, né, esse dinheiro, sempre que tá vivendo. É, quando a gente tava, assim, assim, mexia com muita coisa, tem muitos momentos ruins, aí eu me apelhei pela banana. A gente ia trazer direto da roça, da favela, pra dentro do caixa, a gente pagava uma coisa injusta, né, a gente pagava barato, a gente ia pegar uma coisa, não é isso? Que maravilha, muita banana na cabeça, muita avena, senhor Divino, obrigado, ótimo, simpatia. Obrigado, senhor Divino, obrigado, bom trabalho, muito obrigado, muito obrigado, tchau, bem, senhor Divino. Valeu, só tem gente boa na hora aí. Legal mesmo. Olha, olha as colheres de pau, rapaz, olha as colheres de pau, olha as panelas. Particularmente, nunca tinha visto tanta colher de pau na minha vida. Dona Raimunda, chega pra cá, olha aqui, a menor, é essa aqui, olha, essa aqui é a menor, assim, tem o que, um, quantos centímetros, mais ou menos, dona Raimunda? Quantos centímetros, uns oito centímetros. Custa quanto essa? Dois reais. Dois reais, e usa pra quê? Pra lembranças dos casamentos, olha o tamanho lindo. Pequenininha, aí, é pequeniníssimo, aqui, ó, menor do que pra gente ter uma noção, menor do que meu dedo, aí. Tem, tem o que é esse? Olha o tamanho da... O dedo é grande. Dona Raimunda, qual que é a maior aqui? Pega, pega a maior. Aqui, olha o tamanho da colher da dona Raimunda. Caramba, eu acho que o dedo, o dedo é no marido. Pela boa empresa na remota, não. Qual o tamanho dessa aqui? Um metro centímetro. Um metro? É. Não, um metro, cerca de metro. Essa aqui é um metro, né? Chama colher de metro. Tá, colher de metro. É mais um metro. Tá. E quanto custa? 48. 48 reais, já é um colherão. Usa pra quê essa aqui? Pra no colégio fazer comida, pra na escola, pra festas. Chipanelão. Requeijão, doce de goiaba, doce de manga, o que tem demais, né? Quantos tamanhos diferentes de colher deve ter aí, dona Raimunda, mais ou menos? As diferenças tem aí. Tem uns 20 tamanhos de colher, ou mais. 20 tamanhos. A senhora é a mulher da colher aqui do mercado. A mulher das colheres do mercado. A mulher das colheres. Vou recomendar só 10, tá? É pouca coisa, eu imagino. Vou recomendar só 10, de vários tamanhos aí, se escolhe, tá bom? Só 10. É, tá de metro? Não, não. Não, não. Não, não. Pronto. Quem fazia uma dessa granona, podia ir tomar chupa. Muito bonito esse. Muito bom. Obrigado, Ana. Então, vamos por aqui. Tá bom, então. Pode chamar de novo. Tá bom, aí nós vamos comer, tá? Porque você não comeu nada ainda hoje, né? É, agora são 9 horas e 52 minutos, horário de Brasília. E nós vamos ter um intervalo com imagens ao vivo de Belo Horizonte. A chuva trouxe transtornos essa noite lá e a previsão é de mais chuva hoje. E nós vamos lá. Tô com 22 graus nesse momento. Volto já um pouco livre ainda. Aí as comidas. Vamos ver o que comemos lá hoje. Até já. O chai Fiasis é conhecido por ser um homem cruel, que só demonstra carinho pela vida. Ele é um pai mesmo, exibido. Ele é a única pessoa que eu conheço o coração frio e do meu amigo. Ele sempre consegue tudo o que deseja. O senhor é pai daquela linda moça que estava mãe na fila da Lula. Cláudia, a filha tem uma proposta para você. O que quer amelhar a sua filha em casamento? E não está acostumado a ouvir não como resposta? De perto você é ainda mais perto. O dia 12, das vencedoras do M. Duca, a gente trabalha a dizer a sua nova noca no deserto. Orvos da Terra. Mãe, o que você está fazendo comentando nas minhas fotos? Se você vai continuar postando essa botona, é melhor que seja bem saudável. Use o novo Colgate Total 12. Cremes dentais comuns apenas limpam os dentes. O novo Colgate Total 12, com sua tecnologia inovadora, é de proteger os dentes, reduz também as bactérias, a flambé, a bochecha e a gengiva por até 12 horas. E agora estamos totalmente prontas para o carácter. Colgate Total 12, totalmente pronta para uma boca saudável. Camina, pode ser bem excelente. O que é isso?